Primeira aula Masterchef, com origem, por exemplo precisa de banana, banana é o essencial cara, se não tiver banana, olha, sua comida não fica boa, o aconselhado é duas bananas, vamos colocar uma banana, outra banana, de preferência amarela banana, existe banana verde, banana carcumida, que é aquelas amarelas e preto, sei lá que porra é, vamos cortá-la, enroela, sei lá que porra é isso, vai anotando ai viu Renan, isso aqui você vai conquistar o coração de muita mulher, muita donzela, tá uma gostosura, vamos dar uma pequena esmagadinha, isso aqui ó, sem depressão ai, eita porra, vem, porra, vem cara, puxi, esmaga, olha só, eita, ninguém viu, não chota, ninguém viu, eita porra, é dinheiro, dinheiro não, tá bom, depois de esmagadinha, depois de esmagadinha, continuado, você coloca um pouco disso aqui, de danoim, é bom, não precisa ser muito não, só é você botar o mesmo, pra realçar o gosto, isso aqui a gente tem que lamber, tem que lamber ó, é de lei, quem não lamber não mano, não precisa botar tudo não né, só botar um pouquinho, hum, ficou legal, só pra, dar aquela misturada, e vamos continuar esmagando um pouquinho, vou saber, pode botar leite, mas como eu tenho uns probleminha com leite, eu não vou botar leite, mas leite é muito, eita porra, melou a tela, mas leite é muito bom, muito, esmaga, cara que balanadura do caralho, olha, hum, tá bom, tá caindo aqui, tá bom, temos isso aqui, aí a gente solta, hum, apertando a morango, é bom porque ele vem com morango, hum, não, deixa eu ver aqui, porra, peraí, tá difícil, bom, porque eu pedi você não botar muito danoninho, porque o Beto nem morango também é danoninho, e ele vem com morango de verdade, vamos anotando aí, viu gente, isso aqui, isso aqui você vai conquistar o coração dessa morena, se você não tiver morena, você vai arrumar umas 10 morenas, você vai sair na rua com isso, ficou muito, sabe que não é para ter que botar tanto, aí o que a gente faz, quando fica muito, para não desperdiçar, tem que botar outra banana, cara, a morena vai cair doia nos seus braços, depois de colocar isso, você pode botar, como falei, o leite né, mas eu não sou muito fã do leite, você pode botar Nescau também, eu vou botar um sundae de chocolate, sundae, é legal sundae de chocolate, você também pode usar sorvete, eu prefiro sundae, sundae é mais gostoso, é pouco mais caro, mas é mais gostoso, puta que pariu, carai, derrubei tudo aqui, hum, é muito bom, nossa, caiu tudo, não era para cair tudo, meu Deus, vai esborrar, vai esborrar, esborra não, esborra não, vai para cá, dica, use um prato fundo, puta que pariu, não tenho que limpar a mão, meu Deus do céu, que porra, espera ai gente, sem problema, porque isso foi tudo calculado, eu já sabia que isso ia acontecer, caralho, caralho, vai sair daqui do cantinho, vai para lá, 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 vamos ter que fazer uma barreira, gente, uma barreira, uma barreira, senão vai, meu Deus, vamos fazer uma barreira, isso, fica aqui, fica aqui, não deixa cair cara, não deixa cair, meu Deus, está vazando por lado, sai daqui casca, sai daqui casca, eu tenho que jogar em cima do gato, segura, segura, pronto, conseguimos, aqui é a manobra da represa, tá ligado, e depois vocês fizessem muito do céu, que porra eu fiz, você usa esses bagulho aqui, que é tipo um, sei lá que porra é isso, mas é legal, isso aqui, eu boto em sorvete, caralho, isso não presta muito em botar na geladeira não, agora eu sei porque não presta em botar na geladeira, viu, maluco, o negócio é duro, é isso mesmo, não bota na geladeira gente, conselho, geladeira é ruim, não presta em botar na geladeira, agora eu sei porque na sorveteria não fica no dedo freezer, fica fora, chocolate também para quem gosta, tá uma gostosura, Cereja, para dar aquele toque final, caralho, não quer abrir não, ah, abriu, peraí, eu tenho um, no sunday, no sunday vem uma palhetinha, é bom você, quando for mexer na cereja, você não pegar com esse garfo aqui, porque se não vai azedar tudo, sei lá se é azedra né, não vou arriscar né, vem uma, nossa palhetinha de pobre, um negócio tão chique, arrumadinho, uma palhetinha de pobre, você bota, Cereja, você tá com Cereja, você tá com Cereja, tá com Cereja aqui ó, é caro pra caralho Cereja velho, mas vale a pena mano, vale a pena, isso aqui vai lhe render umas duas, três horas no banheiro, a Cereja é o preço de uma pizza, essas bolchas aqui ó, um pouquinho do caldinho, um caldinho é bom demais esse caldinho, e, não sei se pode bater sede, quando você for comer isso aqui, aí é bom você se prevenir, não precisa você comprar água não, eu fui comprar um suco, mas como eu não achei suco, eu achei espita, espita é muito bom cara, é de uva, de uva, vocês abrem ela aqui, eita porra vai espumar, vai cair, puta que pariu, ela espumou, ah, nossa, ela espumou, Que merda Tô botando o gel da fora Caralho Que meladeira da porra, maluco Gente, o vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou, dá like aí, curta e compartilha